Olá! Hoje nós vamos trabalhar com o material da glitter. Nós vamos encapar essa pulseira com guardanapo. Eu estou com uma branca, se você tiver uma colorida que você não gosta mais, você vai ter que passar o branco, o primer, depois o branco, depois você coloca o guardanapo. Porque o guardanapo que nós usamos é uma película bem fininha e aí ela dá transparência. Se você colocar uma cor ou uma estampa aqui embaixo, vai meio que conflitar com o guardanapo, tá bom? Então olha, nós vamos usar a cola gel da glitter, você passa um pouquinho no seu dedo, deixa da mordência, vem aqui no guardanapo e faz isso, ó. E você já pode tirar as duas películas que vem com o guardanapo. Quando ele tá assim bem preso, você vai tirando devagarinho, pra você não rasgar seu guardanapo. esse daqui, ó, você pode usar até a segunda parte dele, olha, dá pra fazer tipo uma sombra. Olha, nós temos, vou cortar só um pedaço. Vou colocar ele todo, pra gente ver qual, olha. Bom, agora, você tem duas técnicas pra usar a cola gel com o guardanapo. Ou você passa por cima do guardanapo, ou você passa embaixo, vai colocando o guardanapo. Nós vamos fazer passando embaixo, olha. Vai passar aqui. Como eu estou trabalhando com uma coisa que eu não consigo colocar ali em pé, o objeto não fica em pé, eu vou passando por etapas. Tá vendo? A cola gel, ela não tem o líquido, ela não é uma cola que fica molhada. Então, você pode trabalhar tranquilamente com ela no guardanapo. Eu poderia também colocar aqui, ó, e passando ela por cima. Também pode, o efeito é o mesmo. Esse aqui você pode combinar com, se você quiser, com roupa, com calçado. Depende pro que você, qual evento que você vai, depende pra que que você quer. Mas a combinação, ela pode ser com qualquer coisa. Pra gente dobrar aqui, ó, nós vamos ter que ter umas pregas. Não tem jeito. Por quê? Porque aqui, ela vai fechando e nós estamos trabalhando com papel. Então, ela vai... Isso é normal. Se você quiser fazer pra carnaval, você precisa de uma dourada, o que que você vai fazer? Você vai pegar a laca em color, ó, e vai pegar a purpurina, prateada ou dourada. E vai misturar os dois e vai passar na sua peça. Vai ficar muito bonita. Essa parte aqui, eu vou rasgar, eu não posso cortar. Porque se eu cortar, ela não vai fazer o acabamento que eu preciso. Então, eu tenho que rasgar. Aqui, não pode parecer que você fez, colocou guardanapo, nada disso. Vai parecer que é uma... O ideal, antes de você passar a espátula, é você deixar secar um pouquinho, porque a cola ainda tá úmida. E aí, o guardanapo, ele vem com uns frisinhos, assim, ó, como se fosse uma costura. Quando você passa a espátula, sai tudinho, fica sem nada. Então, não fica parecendo que é um guardanapo. E aqui também, ó, proporção que você vai fazendo... Ela vai fazendo a preguinha e você pode disfarçar mais ainda com a espátula. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma lixa de unha e vamos tirar o excesso. Aqui na selga, tem curso de bijuteria. Passa, liga pra cá. Venha fazer seus cursos. Nós temos vários cursos aqui na selga. Aqui, se você não tiver a lixa de unha, a hora que você for fazer, você pode, com muito cuidado, usar água. Nessa hora que eu tô tirando aqui, ó. Eu vou molhando. Bem devagarinho. E aí, eu tiro toda a água que também tá nesse processo. E aí, não vai manchar. Aqui, agora, se você for lavar, você vai passar o verniz chinelo. Se for só pra você usar de vez em quando, aí você pode passar qualquer verniz da glitter. Ou a goma laca, em color. Tudo da glitter. Olha que linda que ela ficou. Agora, nós vamos passar o verniz. Por quê? Porque eu preciso de impermeabilizar isso aqui. Porque eu estou trabalhando com papel. A goma laca, ela é feita à base de solvente de álcool. Então, eu não posso colocá-la no plástico. Eu devo evitar colocá-la em plástico. Você pode colocar em resina, mas plástico mesmo, não. Olha, agora, nós vamos passar a goma laca. E ela dá uma certa transparência. Fica como se a estampa da pulseira fosse essa aqui. Pode usar a sua imaginação. Tá pronta. Olha como que ela fica bem bonita. Agora, nós temos que esperar secar, né? Porque nós usamos um produto à base de solvente e ele demora mais. Do que eu, o verniz à base de água. Olha que linda que ela ficou. Gostaram? Passe aqui na Selva. Compra todo o seu material e façam lindas bijuterias. E até a próxima dica. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri